Eu não vou mais chorar, me precipitar Pelos erros que aconteceram Nem adianta me ligar, nem se lamentar Agora viu que tu perdeu Eu não vou mais chorar, me precipitar Pelos erros que aconteceram Nem adianta me ligar, nem se lamentar Agora viu que tu perdeu Em todas nossas brigas o culpado era eu Por motivos bobos e motivos banais Incrível como tudo isso me fortaleceu Enquanto você se inspirava em outros casais Na madruga recebi um telefone maceu Já tá bloqueada nas minhas redes sociais Tá custando pra ficha cair que ela perdeu Eu disse que se eu partilhar não voltava mais Eu não vou mais chorar, me precipitar Pelos erros que aconteceram Nem adianta me ligar, nem se lamentar Porque agora viu que tu perdeu Eu não vou mais chorar, me precipitar Pelos erros que aconteceram Nem adianta me ligar, nem se lamentar Agora viu que tu perdeu Isso tudo acumulado me causa revolta Tipo uma ferida grande no meu coração Já virou mesmo e se esse tal de vai e volta Já tá decidido cada um no seu peão Pra suas amigas fui motivo de chacota Pelas suas costas ela falava um bolão Não botava fé, achava que era lorota Pois quebrei a cara e vi que era ilusão Eu não vou mais chorar, me precipitar Pelos erros que aconteceram Nem adianta me ligar, nem se lamentar E agora viu que tu perdeu Eu não vou mais chorar, me precipitar Pelos erros que aconteceram Eu não volto mais Nem adianta me ligar, nem se lamentar Porque agora viu que tu perdeu Eu não volto mais 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 Não, não É o DJ Hunter Eu não volto mais Eu não volto mais Eu não volto mais